Ah, isto aqui, isto aqui, isto aqui, isto aqui, lá embaixo, tem que tirar, e para tirar os perfis, para isto aqui, mas se não tiver isto, o espaço está aí aberto, como este aqui, para o headphone, mas se não tiver com o headphone, e se não tiver esta capa, isto aqui está aberto, para porque que eles comem isto assim, para tapar quando ele está usado, escreva água, mas se tiver chover, como está te falto, não é nada, não falo a professora.